Fala minha rapaziada, como é que estão todos vocês, cara? Estão tranquilos? Hoje irei mostrar pra vocês esse vídeo que está circulando nas redes sociais onde Tony Salles é agredido por um cidadão na entrada do show. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, minha rapaziada, antes mesmo de eu ir ao vídeo, eu gosto de deixar uma coisa aqui bem clara pra todos vocês que são meus inscritos aqui e que acompanham meu trabalho e que sabem que esse canal é voltado a falar de arrocha e de arrochadeira e que eu estou fazendo esse vídeo, mas eu não vou entrar no pagodão. Vocês podem ficar tranquilos aqui que eu sempre vou falar sobre arrocha e de arrochadeira. Eu só estou trazendo esse vídeo aqui porque várias pessoas vieram me pedindo pra me trazer aqui pro canal. Eu fiz uma votação interna lá no meu grupo, no meu WhatsApp. Se você não entrou no grupo ainda, eu vou deixar o link na descrição pra vocês passarem lá e poder conferir. Mas, diante de todas as coisas, eu gostaria de deixar bem claro pra vocês que eu não estou entrando no pagodão e que nem eu vou falar de pagodão se eu estou trazendo essa notícia aqui porque várias pessoas vieram me pedindo pra me trazer, beleza? Então, gente, o que acontece é que Tony Salles ia fazer um show na cidade de Capela, em Segipe. O show estava marcado pras 3 horas, só que atrasou e Tony Salles chegou às 5 horas. E a prefeita da cidade não gostou muito e deu uma bronca nele. Logo depois, o homem também estava meio que alterado e empurrou o Tony Salles. E esse vídeo está rolando bastante aí nas redes sociais e eu vou mostrar aqui pra vocês. O vídeo é um pouco grande porque tem vários vídeos, vocês vão ver de diversos ângulos. Mas é bom você assistir até o final pra vocês compreenderem muito bem, beleza? Então vamos lá ao vídeo. Música Música O que é isso? 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 O que é isso?